Música Se não tiver boa, mano, me perdoem Vocês viram que ainda não são 16 horas como eu prometi postar pra vocês Mas eu só tô gravando adiantado E aí depois, a hora que eu falei, eu posto Porque é melhor do que gravar na hora e postar Vamos entrar no Fifire, baixar o número Bem, bem, bem baixinho Bem, bem baixinho Vamos lá. Galera, eu vou mexer um pouquinho no microfone, se fizer a brilhante... Eu tô... Vou mexer aqui... Parabéns à alcança, senhoras e você pode desbloquear o modo que eu quero... Evento de volta ao seu quarto... Tá, saindo de cheiro... Equipar o tênis... Equipar rápido... E agora, daqui a pouco eu vou ganhar o Max... Nossa, eu vou ganhar... Uma vez... Avatar alfabetico... Não vou pegar nenhum... Cofre... Pode até com tênis... Bonitinho... Eu não gosto de tênis... Marrom... Não, eu gosto de tênis preto, só não gosto de tênis marrom... Acho que marrom é uma cor que não combina... Com tênis... Eu gosto de tênis branco... Preto, vermelho... Até verde mesmo... Vamos jogar... Que modo, hein? Partida ranqueada... Modo clássico... Modo clássico... Parabéns... Tem vazão de zumbi... Aff, queria tanto em vazão de zumbi... Vamos no modo ranqueada... Não, eu vou nem no modo clássico... Tchau, tchau... Oh no... Lupa... Ah, eu fui... Vou ficar um deles... Não vou ficar pensando... Vai ficar um... Ai, então não vai ver... Deixa eu a tênis... Porque não carrega, logo quero jogar Se não carrega, vou jogar no celular Na parede, aposto que vai quebrar Ai, nossa, que fofo super armado Eita que pessoal, eu sou muito simpático Na hora aí, dramático Espero que o microfone tenha captado direito o meu som Porque eu tô percebendo que tá melhor Aqui, peraí Ai, melhorou, melhorou, melhorou Esperando aqui duas horas de dois Ai, vamos ver Eita, já tá na metade do caminho já Que coisa que eu quero Vou esperar o avião jogar Vamos nadar, vamos nadar Eu descobri que a redoma não chega aqui 47 vivos 46 Nossa, 42 Caraca, o povo morre rápido aqui Zum, 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 zum Sou abelinha, neto Zum, zum, zum Vou comer pastel dos irmãos, neto Zum, 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 zum Eu vou morrer Tô com medo de morrer Tá, voltando Eu tô com muito medo Eu quero morrer, cara Eu quero ganhar Eu gosto de Pra quem nunca ganhou na vida de Elfifire Eu não sabe que jogar isso Eu não tô acionado E é muito fácil, mano É muito fácil de jogar, velho Baixa Mesmo sendo muito bebê Sendo pesada É muito doido E pra você, quando você ganha Aparece um bichinho com uma cabelinha É o skin de um dos, aqui do Free Fire Mas eu não sei o nome Acho que é o senhor cabelo Sei lá Aí, ele fala, booyah Ou quando você perde, tente de novo Coisas assim, depende da sua posição Peraí Você tem que ficar em 50 posições diferentes Pra você, né Porque Tem posição pra qualquer Ok, ok Aqui, opa NU Eu sou um bairro Eu sou um bairro Ah, pra me esconder Oh, oh Não, não, não Pronto Eu sou um bairro Eu sou um bairro Eu sou um bairro Eu sou um bairro Primeiro e segundo Eu não tenho nada Agora eu tenho que rodir Eu não tenho nada Será que eu peguei uma hormona agora, hein? Deixa eu ver se tem melhor Normalmente não É, não tem melhor que esse não Ou tem Não, tem não Essa arma é feia Pra você Pra eu conseguir pegar uma arma Ela tem que ter duas coisas Ela tem que ser boa E estética, cara Pô Eu não pego arma se ela não for boa E nem bonita Se for boa e feia Ela não pega Se for bonita e ruim Eu não pego Tem que ser os dois Ó, louco Eu não tô conseguindo Pelo menor Tipo, eu só tô Cheio Não, não Pensei Opa, a bomba Caraca, a gente só tem 18 vídeos Só tem 18 vídeos E aí tem que a barreira Tá chegando Tem que a barreira Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chega Tá chegando Tá chegando É a barreira Tá chegando Tá chegando É a barreira Tá chegando É a barreira Tá chegando É a barreira E está chegando É Agora sim Tem água Aqui Tem água varies Aqui É muito Var Água É taref Muito É muito transparente da água da vida real, não é muito, tipo, muito transparente. Caramba, eu queria ver a potência das minhas armas, mas se eu for olhar, eu não tô podendo essas barras. Eu não tô achando o que eu quero, mas eu tô fazendo isso também. Tá bom, eu sei. Ah, eu não vou consumir embaixo. Pra ser um tipo de leite, né, mano? Nossa, eu tô me engano, como assim? Eu tô fazendo isso também. Caramba, caramba, caramba. Tô saindo, tô saindo da ilha. Finalmente, estou saindo da ilha. Eu não tô onde eu pensava que eu tava. Nossa, eu não tô na ilha, não é. Maria, eu não tô. Minna coroa cháuz pergunta! Eita? Minna coroa chá Sparkle is first St Side 1. Elegança um oستigilhaf me ajudar a transporte. Uh, é, é. Tô longe de pegar algum veículo Ah, tô nada Atrás de uma colina Pode ter uma caminhonete Eita avião Bem mais fácil Muito mais fácil Alcachere Bebe Já é, né? Claro, não consigo pegar mais nada Que bosta Levanta um tiro aqui do drone, eu acho Ah, não precisa ter isso Tem tanta coisa difícil nesse jogo Aí vai lá, os filhos da mãe botam um drone pra te matar Um dia eu já morri por drone E da manhã a minha tia era um tanto que não conseguia correr porque eu tava perto E aí, fi, também mentira, também mentira, também mentira, tá morrendo Ele é que seria pra caixa de mim E eu tô mais lá pra frente, mas não tá perto da barriga Ah, não é entrada do frio Aí, moleque, aí Tá preta Obrigado Vamo ver se Vamo ver se Tem uns D1 agora Nossa Ah, pior que tem uma linha Os bagulhos de três ferramentas Que eu saio pra mim hoje Ai caralho, tem energia E a ferramenta que tá tirando Vai de perto de mim, demora Vai de perto de mim Morri Quem foi desgraçada? Ah, não Ah, não Que bosta Que bosta Nono, velho Nono, eu quero morrer Pior game É impossível É impossível É impossível Eu nunca vou conseguir Pare Eu Desisto Completamente Eu des... Eu simplesmente desisto Eu desisto, caralho, desisto É impossível É impossível É impossível